José Gabriel de Souza Diniz nasceu em Campo Grande, no dia 18 de outubro de 1990, mais conhecido como Gabriel Diniz, foi um cantor e compositor brasileiro, natural de Campo Grande, ainda quando o bebê mudou-se com a família para João Pessoa, na Paraíba, onde foi criado, Gabriel Diniz iniciou a sua carreira como músico cantando em algumas festas na universidade, onde estudava engenharia elétrica, reuniu-se com amigos da escola e criou uma banda de garagem, se tornando a sensação entre a juventude da cidade, esses foram os primeiros passos da caminhada do cantor que, a partir daí, foi visto pelos empresários locais da música e foi convidado para ser vocalista de uma banda, de fato, comercial, aos 19 anos, se consolidou na cena nordestina com a banda Forró na Farra, em João Pessoa, pela produtora Luan Promoções e Eventos, também responsável por gerir as carreiras de Wesley Safadão, Luan Santana, Zezé de Camargo e Luciano, entre outros artistas, o sucesso marcado com a sua. Voz foi, o show terminou. A banda Forró na Farra, comandada pelo Playboyzão como Gabriel era conhecido, Gabriel Diniz deu início às atividades em 11 de março de 2011, na casa de shows The Pub, no qual teve um pequeno registro em vídeo, além do grupo, Gabriel Diniz liderou os grupos de forró eletrônico Capim com Mel e Cavaleiros do Forró, a última, criada em 2001, conquistou mais de 2 milhões de álbuns vendidos e é considerado um dos maiores fenômenos musicais do Nordeste, o cantor foi vocalista do grupo entre os anos de 2010 e 2011 e embalou com a canção Só Quem Amou, mas infelizmente, após realizar uma apresentação na cidade de Feira de Santana, na Bahia, Gabriel seguiu em destino a Maceió, Alagoas, para se encontrar com os pais e comemorar o aniversário da namorada, que coincidentemente completava 25 anos, o monomotor, entretanto, caiu em instância, no sul de Sergipe, assim causando a morte do cantor, do piloto Abraão Farias e do copiloto Linaldo Xavier Rodrigues, médicos do Instituto. Médico legal confirmaram que o impacto da queda foi responsável pela morte das vítimas, doenças, o que ocasionou diversos traumatismos torácicos, traumatismos abdominais e traumatismos cranianos, o velório ocorreu no ginásio poliesportivo Ronaldo Cunha. Lima, na Paraíba, e o enterro em João Pessoa, restrito para familiares e amigos, contamos aqui um pouco da história de vida e morte do cantor Gabriel Diniz, obrigado por assistir a nossa homenagem.